Polêmica sem fim. Um projeto de lei da vereadora Mônica Leal do PP quer devolver o nome de Castelo Branco à atual Avenida da Legalidade e da Democracia, que fica na entrada de Porto Alegre. A proposta foi protocolada hoje na Câmara de Vereadores da Capital. Depois de ingressar com duas ações na Justiça, Mônica Leal decidiu entrar com o pedido na própria Casa Legislativa para revogar a lei que alterou o nome da principal via de acesso a Porto Alegre. A vereadora argumenta que já existe no centro da capital um local com o mesmo nome, o Largo da Legalidade. Além disso, afirma que um estudo encomendado por ela apontou falhas no processo legislativo que levou à mudança. E ali ficaram apontadas umas irregularidades do processo legislativo, ou seja, número de vereadores para votar. Numa alteração é necessário 24 vereadores, ali tinham 21. A consulta dos moradores, das pessoas ao redor, não foi feita, não foi apresentado croqui. E essa casa, sendo um órgão legislador, eu tenho obrigação de fazer, de entrar com este projeto para revogar essa lei, porque tem que dar o exemplo. Nós não podemos, de forma alguma, criar leis aqui e permitir que algo tenha sido mal feito. Aprovada em 2014, a lei que denominou a avenida em homenagem ao movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola em 1961, é de autoria de Pedro Ruas e de Fernanda Melchiona, ambos do PSOL. Melchiona classifica o projeto de Mônica Leal como um retrocesso. É um desrespeito com uma discussão soberana que já foi feita, que já foi votada, que já foi aprovada, que já vigora e que, infelizmente, quer voltar a homenagear quem cometeu crimes contra a humanidade, como o ditador Castelo Branco. Pelas ruas da capital, o assunto gera nova polêmica. Não é mudando o nome que tu vai esquecer a história. Mudar o nome e tentar apagar a história não vai mudar nada. Se nós for trocar todos os nomes de generais aí, vai ser problemático, né? Não muda nada pra nós. Eles deveriam investir mais na qualidade do trânsito em tudo e deixar, porque nome é uma coisa, eu acho que, significante. Já que mudaram, continua sendo agora o novo nome, né? Podiam gastar o tempo que eles têm lá com algo mais útil pra população.